Como é comer, eu tô tipo Kid Bull, cara da revolta Apelon tá perdendo pra figurante Naruto, suki vinda Não sei como comparar a debesa e com um monte de bosta Eu vou mandar o Babidi que eles punk aí Caraca, maldade, sensação, cara de fraude Uma cara voltou, o que eu sou, cê não é metade Só cara da maldade, como é a Tsunade Cê se irritou, Naruto tá sobrando futilidade Tá maluinho, não é documento, já falei que não sou criança Só se tu duvidar, tu vai ficar sem esperança É um bom mental, tom que comigo não adianta Comigo é doce, me confundindo com o verde Eu sou tipo indestrutível, me destrói e não me alcança Toma um, toma um Bac, se falou agora bamba Se abusar pra você e pro cacá, te dou uma aliança Eu como mais de mil planetas, cê não come nem uma dama Kid Kid Bull, eu dou, eu vim do amanhã Rosinha meio, vermelhinho, igualzinho, eu deixo a bunda da Conan